E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper no canal 3Duz hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo. E pra ti que já nos acompanha, muito obrigado. Galera, se inscreve, deixa o like que é bem importante pra nós. E esse é um outro vídeo muito especial, o último, o de ontem, foi bem especial também, mas esse também porque eu vou apresentar mais um jogo dos Edu's aqui, o Guardian Super Force, um jogo criado por mim, pelo Eduardo Reis e Eduardo Guerra, né? O design principal desse foi meu e do Guerra, o Reis ajudou no desenvolvimento, a arte, essa arte bacana, né? Ficou muito legal. Então, é toda do Reis. Galera, é um jogo infantil, caixinha pocket, aquele joguinho barato pra dar de presente, pra curtir com a família. Ele é um jogo que reinventa um pouco o jogo da memória, acrescentando novos elementos, obviamente, em que nós ali, ele tem um modo cooperativo e um modo semi-cooperativo. O modo cooperativo e o semi, a única diferença é que no semi-cooperativo cada um vai guardando as cartas que vai derrotando e nos cooperativos a gente simplesmente vai descartando essas cartas. O objetivo é derrotar os vilões, né? Pegar ali e derrotar as cartas, ou seja, a gente vai ter um grid, vocês vão ver agora nas regras, 5x5, e quando a gente consegue bater um vilão com um herói, ou usando nossos ajudantes, a gente faz o quê? A gente descarta essas cartas e repõe. Quando não tiver mais carta pra repor, a gente vence. Mas, tem as explosões na cidade, e se a gente virar um certo número, que pode variar de acordo com o nível de dificuldade que vocês quiserem escolher no jogo, virou essa quantidade, perdeu. Só que os heróis e os vilões têm poderes, os heróis vão ajudar a gente a identificar as cartas, a desvirar explosões, já os vilões vão atrapalhar, vão mudar a carta de posição, vão botar herói de volta pro deck, vão desvirar vilão. Então, tem essa questão aí das habilidades, das cartas, joguinho super divertido, de 1 a 4 jogadores, ou seja, dá pra jogar até solo ele, pra toda a família, baratinho, super bacana, vai estar em breve, esse vídeo tá saindo logo na sequência, vocês já vão encontrar aí nas lojas de jogo de tabuleiro aí, pra comprar. Então, vamos lá, vamos conhecer o Guardian Super Force. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos pras regras aqui do Guardian Super Force, né? Jogo com criação minha aqui e do Zedus. Deixei o setup aqui pronto e eu vou explicar pra vocês como é que funciona. O setup é muito simples, a gente tem que formar um grid aqui de 5x5 com, no total, de 25 cartas. Mas o jogo vem com três tipos de setup. Nós temos um setup caótico, que a gente chama aqui, é tu pegar 50 cartas, embaralhar e abrir 25, tá? Só tem que cuidar pra separar essas duas cartinhas, que são as explosões que tem os ajudantes, deixa elas de lado aqui. Esse setup caótico, ele é um pouquinho mais aleatório, mas nós temos outros dois setups. Nós temos o setup previsível, que é o seguinte, algumas cartas tem esses símbolos aqui, um branquinho e um preto embaixo dela. No previsível, tu vai pegar todas elas, que são 25, 13 brancas e 12 pretas, vai embaralhar e vai formar o setup, que é esse que eu fiz aqui. E ainda tem o equilibrado, em que tu vai pegar as 13 cartas brancas, vai pegar todas as outras cartas, vai embaralhar e vai completar 12, embaralha e aí tu vai ter 25 pra formar o quê? O grid inicial aqui, as 25 cartas da cidade, essa aqui é a nossa cidade e aí a gente já tá prontinho pra começar. Muito bem, como é que é a ideia do jogo, pessoal? A ideia do jogo é que nós somos heróis defendendo a cidade e nós temos que fazer o quê? Nós temos que derrotar os vilões antes de acontecer certas explosões na cidade. Então, como é que a gente vence o jogo? É se em algum momento a gente tiver que repor cartas aqui e não tiver cartas suficientes pra repor, ou seja, as 25 cartas que estão aqui acabaram, não tem mais como repor carta, nós vencemos o jogo. Mas como é que a gente perde? A derrota vem o seguinte, a gente vai definir um nível de dificuldade do jogo, que é o quê? A quantidade de explosões viradas pra cima. Se quer jogar num nível difícil, bota 3 explosões. Se quer jogar num nível médio, 4 explosões. Esse quer jogar num nível fácil, 5 explosões. Tem 8 explosões no deck no total. Então, no momento que virou essa quantidade que vocês definiram no início do jogo, o jogo imediatamente acaba e estamos derrotados, no caso. Então, essa é a ideia geral do jogo. Ou é derrotar os vilões, ou a gente acaba perdendo quando vira um certo número de explosões. Além disso, pessoal, o jogo tem um modo cooperativo, que os jogadores vão jogar em conjunto aqui pra vencer, mas ele ainda tem um jogo semi-cooperativo, competitivo, na verdade, que é o seguinte. Conforme a gente for derrotando as cartas, que eu vou explicar daqui a pouco, ao invés de a gente descartar numa pilha comum, a gente vai descartando essas cartas na nossa frente. E aí, se vão conseguirem derrotar os vilões, cada jogador conta essas cartas, quem tiver mais cartas é o vencedor. No cooperativo, simplesmente descarta, e se no final conseguirem vencer, todos vencem ou todos perdem. Outra coisa, pessoal, como ele é um jogo cooperativo, a comunicação é livre, vocês podem conversar, falar e tudo mais, mas a gente vai ver que tem algumas ações que permitem os jogadores verem cartas. Eles não podem mostrar a carta pro outro jogador, mas eles podem falar se é uma carta boa, se é uma carta ruim, não podem dizer exatamente o que é a carta, mas podem comunicar um pouco se é uma carta que dá pra virar agora, se dá pra esperar um pouco e assim por diante. Mas não podem mostrar nem falar exatamente qual é a carta que tá ali sendo vista pelo jogador. Muito bem, e como é que funciona a sequência do jogo? A sequência do jogo é muito simples. O jogador vai pegar, vai virar uma carta, vai, se for um herói ou um vilão, vai aplicar o efeito, se possível, e vai comparar os ícones pra ver o que acontece. Então, por exemplo, o jogador vai lá, ele vira aqui, é um herói, ele tem um efeito, que eu já vou explicar a todos, mas esse aqui permite que ele enxole uma das cartas da coluna secretamente e ponha de volta no lugar. E aí, se tiver um símbolo batendo com o vilão, ele poderia eliminar esse vilão, que não é o caso. Mas vamos dizer que numa jogada seguinte, alguém vira essa carta aqui, a gente vai aplicar o efeito, esse efeito, no caso, pegaria esse herói e botaria do deck e embaralhasse, e aí ele não ia estar mais aberto. Mas vamos dizer que ficaram abertos os dois no final do turno. Como eles têm o mesmo símbolo, então a gente pode eliminar o vilão. A gente vai pegar essas duas cartas aqui, vai pegar elas, vai formar um descarte e vai repor. Repõe primeiro onde estava o herói e depois onde estava o vilão. Então, essa é a ideia. Virou, aplica o efeito e segue o jogo. Se for uma explosão, continua o jogo, a não ser que vire a quantidade de explosões que determina o fim do jogo. Nós temos ainda uma outra carta, que é esse carinha aqui, que é o ajudante. O que o ajudante tem de poder? Se no final do turno você tiver aqui uma heroína e uma vilã, por exemplo, com símbolos diferentes, o ajudante pode entrar em ação. Tu pega o ajudante mais a heroína e tu derrota um vilão de qualquer símbolo. Nesse caso, os símbolos aqui não precisam ser iguais. Então, tu descarta os três. E aí, novamente, tu vai repor as cartas aqui. Primeiro o herói, depois o vilão. No lugar do ajudante, tu vai colocar essa carta aqui, que é a explosão do ajudante. O que é isso? O ajudante foi descoberto, os vilões sabem onde que é e botaram uma bomba lá. Ela é uma explosão como as outras, mas tu sabe que ela está aqui. Então, tu sabe que aqui tem uma explosão. Se tu virar ela, ela funciona como uma explosão igualzinha, mas o ajudante também te ajudou bastante ali. Muito bem, vamos ver os efeitos das cartas, pessoal. O que acontece? As cartas vão te ajudar a dar informações sobre as outras cartas ou te atrapalhar. Por quê? Os vilões, em geral, obviamente, vão te atrapalhar e os vilões vão te ajudar. Os heróis vão te ajudar. Então, vilões. Nós temos esses dois símbolos aqui. Quando tu vira um vilão com esses símbolos, tu vai inverter duas cartas da linha ou da coluna, viradas para baixo, se possível, e as mais próximas em lados opostos. Então, por exemplo, se eu virei esse cara aqui, eu vou inverter essas duas cartas aqui de posição, porque isso aqui é linha. E esse aqui faz a mesma coisa para a coluna. Essa daqui faz o quê? Vira um vilão já revelado para baixo. Então, por exemplo, se eu revelasse essa daqui, eu escolhi um vilão, nesse caso só tem esse, eu vou virar ele para baixo. Ou seja, quando ele for virado para cima, o efeito dele vai ser aplicado novamente. Essa daqui faz o seguinte, quando tu vira ela, tu pega um herói revelado e coloca ele de volta no deck. Então, por exemplo, se eu virei ela aqui assim, ela estava aqui. E esse... opa, aqui é um vilão, aqui é um herói. E esse herói está revelado, eu vou pegar esse herói, vou botar aqui no deck, vou embaralhar e vou abrir uma nova carta. Ou seja, um herói que estava aberto, eu deixo de ter aberto ele para derrotar os vilões. Os heróis, pessoal. Esse aqui, deixa a gente olhar a carta do topo do deck. Então, tu vai pegar a carta do topo do deck, tu vai olhar em segredo, não vai mostrar ela para os jogadores, mas tu pode dizer se é uma carta boa ou ruim. Essas duas aqui são muito semelhantes, só que é o quê? É da linha ou da coluna. Então, por exemplo, se eu virei essa heroína aqui, eu posso olhar uma dessas três cartas em segredo. Então, daqui a pouco eu vou lá e olho a carta, eu sei o que é. Pode achar uma explosão, tu vai dizer que é uma carta ruim. Essa outra aqui é uma bem legal, que é o seguinte. Quando tu revela ela, tu pode virar para baixo uma explosão já revelada. Ou seja, isso aqui te ajuda a esconder explosões que já estavam aparecendo aí. E esses aí são os quatro efeitos heróis, os quatro efeitos dos vilões. Pessoal, uma regrinha opcional que tem no jogo é o seguinte. Pode ser que você esteja num momento de azar, principalmente no setup caótico, e vocês virarem as explosões que determinam o fim do jogo muito cedo. Se o número de explosões viradas for menor que o número de vilões derrotados, vocês podem fazer o quê? Desvirar uma delas, na verdade, botar umas delas no deck, embaralhar e abrir uma nova carta uma vez no jogo. Isso é uma regra opcional, só se acontece esse caso aí de abrir as explosões no início. E é isso, pessoal. Essas são as regras do jogo, jogos simples. Na caixinha do jogo vocês ainda vão encontrar aqui umas cartinhas para a criançada poder criar os seus heróis, seu ajudante, seus vilões aqui, para pintar e botar no jogo e substituir por um outro daquele tipo. E uma coisa importante, pessoal, também tu vai encontrar algumas cartinhas promos do nosso outro jogo aqui dentro. São essas duas aqui, pessoal, que é duas cartinhas de pista extra que vocês vão encontrar dentro da caixa também. E na caixa do Fórmula Pop, vocês encontram esse vilão especial aqui, o Xerox, que ele tem a explicação dele aqui, mas é uma carta também, um capanga, na verdade, que tu pode botar junto aqui no jogo. Mas ele vem na caixinha do Fórmula Pop. Então tá aí, pessoal. Essas são as regras. Espero ter gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho